Olha, tem várias coisas envolvidas aqui, viu, Glauco? De fato, você pode ter equipes que são pensadas como grandes indivíduos, e que competem ferozmente uns contra os outros, como uma, vamos dizer assim, uma batalha campal roubensiana pela sobrevivência, onde a vitória de um representa o fracasso do outro. Então, o fato de a gente estar em equipe não garante que exista uma verdadeira cooperação entre aqueles que estão dentro da equipe, e também não garante que a autocompetição, que a gente vê ser um fator decisivo quando você está em esporte de alto desempenho, é uma competição consigo. É o quebrar o limite, o seu limite, fazer a sua parte, qual é o seu tempo, cada um sabe até onde pode ir, e entra aí, então, esse elemento de que você saúda o trabalho do outro nos termos do outro. Eu acho que é isso que cria uma verdadeira solidariedade, e isso que cria um verdadeiro, vamos dizer assim, espírito de equipe no sentido produtivo, interessante do termo. Não é que nós juntos, então, formamos uma posição de combate que tem que ser vencedora, é que nós juntos extraímos, tiramos o melhor uns dos outros, tiramos no sentido de puxar para fora uns dos outros. Isso estava lá no Rousseau, esse inventor do narcisismo, que falava do amor de si e o amor próprio. É a mesma coisa, quando você está competindo consigo, pode ser um processo de autoaperfeiçoamento, você está se tornando uma pessoa melhor, ou você está tornando os outros pessoas piores do que você. E essa é uma medida que quem está vendo o comportamento nem sempre está lendo o que está acontecendo ali intrasubjetivamente. Agora, nessa comemoração, tem um outro elemento que envolve tudo isso, mas envolve um terceiro fator, que é a contingência. A nossa meritocracia, o discurso da meritocracia, ele acabou excluindo a contingência. Não tem contingência. Se você for super, mega, duper, você vai ganhar, porque tudo o que aconteceu de sucesso na sua vida está referido a pequenos atos, decisões egológicas que você tomou. É falso. O que acontece nesse nível, como acontece no futebol de alto nível, a gente viu ontem, infelizmente, o Botafogo desclassificar o meu palmetto. Por quê? Porque foi uma contingência que aquela bola bateu na mão naquela hora. Como é uma contingência que você faz aquele mesmo salto 100 vezes e 90% saem, 10% não saem, ou o contrário. Então, você está celebrando, no fundo, que tem um princípio maior do que as vontades individuais. Tem um princípio que é a contingência, aquele momento, aquele dia em que a coisa aconteceu. E reconhecer isso é uma espécie de tratamento para o nosso complexo meritocrático, que tantas depressões produz, que tantos, como a gente viu, transtornos de atenção, pânicos, produziu até na Simone Biles.